olá pessoal e aí estão prontos hoje para uma pílula de artes vamos lá gente hoje a minha dose de artes é sobre o verde ea minha dica ea minha proposta pra vocês é que vocês façam esse exercício que eu vou passar aqui que é justamente pra vocês produzirem o seu próprio verde e entenderem é quantas tonalidades de verde vocês podem conseguir é através do azul né dos diferentes tons de azul e os diferentes tons de amarelo então veja só o verde é uma das cores é que a gente mais vê na natureza né principalmente e que normalmente mais está presente em uma pintura nossa porque você vai querer fazer uma flor você vai querer fazer uma árvore você quer fazer uma paisagem e você vai estar sempre se reportando ao verde aos tons de verde ea coisa mais difícil e se encontrar aquele tom de verde que te traga a uma a uma cor mais realista mais próxima realmente da natureza e que não fique parecendo aquele verde artificial dos nossos estudos então né dentro dessa dessa análise eu tenho certeza que a dificuldade de muitos que eu fiz aqui eu estou usando o estojo da van gogh né e o estojo do van gogh que é o de 15 cores ele tem 23 tons de azul certo eu tenho aqui um azul da prússia o azul ultramar e o azul celúleo eu tenho três tons de amarelo eu tenho o amarelo limão o amarelo de cádimo e o amarelo ocre e agora misturando cada azul com cada amarelo vocês vão ver é que tom de verde a gente chega e isso vai depender também muito da quantidade então vamos lá então vocês viram né puderam acompanhar a construção de nove tonalidades de verde a partir de três tonalidades de azul e três tonalidades do amarelo e pra que a gente faça um comparativo agora com o verde do próprio estojo eu tenho o verde é que também é muito bonito né que ele está chamando aqui de verde vez e e ó tá é do estojo esse e o verde esmeralda então essa é a dica de hoje a nossa pílula de hoje façam em casa tá é façam essa experiência veja assim ó olha que massa e se você for ver você deixa essa tabela pronta porque depois você já tem uma referência da tonalidade de verde que você quer encontrar ao colorir ao pintar em vez de ficar toda vez tentando tá bom gente então um beijão até a próxima pílula